Você, dentro dos 22 anos de participação direta no Flamengo, me diz pra gente qual foi o momento mais complicado dessa reestruturação, porque você falou de 5 meses atrasada, eu já fiquei 6 meses sem receber no Flamengo e tudo bem, pra época era uma coisa não normal, mas comum, porque ficar 6 meses sem receber não vai ser normal em lugar nenhum do planeta, mas era comum. Fernando, eu vou te contar, desculpe, vou te contar uma história muito triste, que é o exemplo, na mim, do não profissionalismo e que o Flamengo hoje não passa por esse exemplo. Tem um dirigente da época, que por ética não vou falar o nome, que, dirigente do Flamengo, no futebol do Flamengo, lá de trás, eu nem frequentava o clube, e o Sálio estava atrasado. E ele teve um insight, teve uma lembrança, e mandou a secretária dela, no meio do da reunião, vem cá, minha filha, vem cá, minha secretária, compra aqui apostilas da Caixa Econômica do Banco do Brasil. falou sem os jogadores ouvirem. E aí ele pegou as apostilas e entregou pra casa o jogador. Os jogadores, sem saber, perguntaram, mas vem cá, o que que eu tô fazendo com essa apostila? Você quer ganhar em dia? Vai pra Caixa Econômica. Faz, estuda, passa, que você vai ganhar em dia. Aqui, você não vai ganhar em dia, mas em compensação, quando eu pagar você... Então, você vê, olha a Candinha de novo aí, né? O Flamengo, graças a Deus, graças a Deus, hoje é exemplo de bom pagador pro mercado, pros seus profissionais. A gente tem orgulho, mas eu sou do tempo que, às vezes, cinco, seis meses, a gente tinha que dar dinheiro do bolso pro funcionário ter o leite de casa, ter a alimentação, porque ele vinha trabalhar sem condição nenhuma, até o ônibus a gente tinha que dar do bolso pra ele pegar. É um momento triste da história do futebol brasileiro. E isso, no Flamengo, não vai nunca mais voltar a ser realidade. Por isso que a gente tem que ter responsabilidade nessa eleição. Você tem que votar na história de cada candidato. pegue as declarações do passado, veja o resultado de cada candidato e escolha, porque o Flamengo não merece ter e não vai ter nenhum tipo de demanda negativa e voltar a um status quo. Um status quo é um passado, né? É ruim, né? Nós temos que ter, simplesmente, a condição de ser o time que nós somos, profissional, cada vez melhor, cada vez arrecadando mais. É esse o Flamengo que eu acredito, é esse o Flamengo que eu vou buscar sempre, esse é o Flamengo que eu trabalho há 22 anos. E você me perguntou o que me fez ser candidato a presidente do Flamengo. A condição de poder melhorar ainda mais, respeitando todos os presidentes do passado. Eu tenho certeza que eu aprendi com todos eles e posso contribuir ainda mais pro Flamengo. Legal pra caramba.